Uma estudante deficiente disse que foi ofendida pela diretora da escola. Agora, ela não quer mais para a escola não, não quer mais estudar. A mãe da aluna afirma que esta não foi a primeira vez que isso aconteceu e registrou um boletim de ocorrência. Que tipo de agressão verbal foi esta? A reportagem te mostra. Já são mais de uma semana sem ir à escola. O desânimo da menina de 15 anos tem um motivo. A humilhação que teria sofrido da diretora de um colégio público de Salvador. Segundo a garota, tudo aconteceu na frente dos colegas de classe e até de alguns professores e funcionários da escola que ficam em Paripe, no subúrbio da capital baiana. A diretora veio e me empurrou. Falou, já cheguei, já me empurrou. Ela é maluca. E falou, não discuto com deficiente não. Aí começou a vigiar e todo mundo dá risada em minha cara. A situação virou o caso de polícia. A mãe da menina registrou tudo na Delegacia Especializada de Repressão contra Crimes à Criança e ao Adolescente. A diretora e a menina, acompanhada dos responsáveis, devem ser ouvidas ainda no final deste mês. Para mim já virou perseguição. Ela está perseguindo minhas filhas pelo caso que já aconteceu com a outra menina que estava na escola no ano passado, como saiu de lá e agora ficou as duas, então virou caso de perseguição. E ela é uma pessoa que não quer conversa. Quando eu vou lá, ela me chama de barraqueira, me chama de maluca, então ela não quer conversa. Então, resolvi levar o caso para a polícia, sim. A Secretaria de Educação de Salvador disse que entrou em contato com a diretora e a família da aluna envolvida para tomar as medidas necessárias.